Ok, bem-vindo a todos a essa edição do seminário de geometria algébrica e foliações. Hoje eu tenho o prazer de apresentar meu amigo lá de Minas, o Lucas. O Lucas fez o mestrado e o doutorado na UFMG sobre a supervisão do BITO-VIRASMOV e ele também foi professor substituto na UFOP. E hoje ele vai falar de Zero Dimensional Compactification e Inspection. Por favor, Lucas. Bem, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Watson, muito obrigado pelo convite. Bem, eu não trabalho com geometria algébrica e nem foliações. Eu trabalho com teoria geométrica de grupos, em especial em compatificações de grupos. Então, eu tentei apresentar algo que fosse de compatificações de grupos, mas é algo que tem coisas de geometria algébrica. Então, eu tentei pegar uma interseção aqui. Então, os nossos objetos hoje são compatificações de dimensão zero. Só um minuto. E o que são compatificações? Pega um espaço Hausdorff localmente compacto. Uma compatificação desse espaço é um espaço Hausdorff compacto que o nosso espaço original está contido como um subconjunto denso, com a topologia de subespaço coincidindo com a topologia original do nosso espaço X. Isso é uma compatificação. Uma compatificação zero-dimensional é uma compatificação cujo bordo, ou seja, o espaço todo menos o nosso espaço original, ele tem dimensão zero. Dimensão zero aqui subentende-se dimensão de Lebeg, que é a mesma coisa, no caso de dimensão zero, é a mesma coisa que ser totalmente desconexo para espaços Hausdorff localmente compactos. Então, eu quero que todos os bordos sejam totalmente desconexos, essencialmente. Então, eu vou fixar essa categoria. Vai ser a categoria cujos objetos são compatificações. Nós fixamos o X, então eu pego todas as compatificações de X zero-dimensionais. E os morfismos são mapas entre essas compatificações, que são a identidade quando restritos ao próprio X. Para quem não gosta de trabalhar com categorias, considera sempre isso o conjunto dessas compatificações. Não tem problema. Há menos de equivalência de compatificações. Então, esse vai ser o primeiro objeto que nós vamos trabalhar. Exemplos de compatificações de dimensão zero. A compatificação de um ponto apenas, ou seja, nós pegamos X, adicionamos um ponto, como, por exemplo, o plano, nós podemos adicionar um ponto para ter a esfera de Riemann, mas isso dá para fazer em qualquer espaço Hausdorff localmente compacto. Segundo exemplo, se X é igual a R, então nós podemos compatificar com dois pontos, mais infinito e menos infinito. E um terceiro exemplo, é X igual aos números naturais, com a topologia discreta, então podemos pegar a compatificação de Stonecheck. E, bem, os dois primeiros exemplos são simples, e esse é bem complicado. Esse, na verdade, tem cardinalidade 2 elevado a 2 elevado a alave zero. E não é metrizável. Ou seja, esse conjunto é estranho, mas ele é bem conhecido. Só para dizer que existem compatificações simples, existem compatificações muito complicadas, tem alguns meio termos por aí, mas essa teoria é suficientemente rica. Exemplos de compatificações que não são zero-dimensionais, pega uma bola aberta de dimensão N, então podemos compatificar com a esfera de dimensão N-1 como fronteira, e ter a bola fechada como resultado. Outro exemplo, se a gente pega X igual à bola aberta, ou Rn-1, tanto faz, são homeomorfos, então nós podemos compatificar com o bordo como o espaço projetivo de dimensão N-1, como bordo, e ganhar com isso o espaço projetivo de dimensão N. Então são esses dois exemplos de compatificações que não vão entrar na nossa conversa de hoje. O outro objeto que nós vamos trabalhar hoje são álgebras booleanas. O que é uma álgebra booleana? Um anel com identidade, tal que todo elemento ao quadrado é igual a ele mesmo. E anéis com essas propriedades são automaticamente computativos. Eu defini álgebra booleana em cima, e depois eu falei em anel booleano, são exatamente a mesma coisa. Às vezes só distinguimos se nós estamos trabalhando com a estrutura de anel, ou com uma estrutura de reticulado, mas para a gente hoje nós vamos trabalhar com a estrutura de anel. Então, exemplos, pegamos um conjunto qualquer de cópias de Z2, e fazemos o produto deles. Z2 é um anel booleano, uma álgebra booleana, e o produto também é. Outro exemplo, para qualquer conjunto, nós podemos pegar o conjunto das partes dele, e esse conjunto das partes, com a diferença simétrica como primeira operação, e interseção como segunda operação, formam uma álgebra booleana. Terceiro exemplo, pegamos x1 espaço topológico. Então, o conjunto de abertos e fechados desse espaço topológico é uma álgebra booleana. É uma subálgebra booleana do P de x. A subálgebra aqui subentende-se como subanel com unidade. Aqui vale destacar, nesse exemplo, que tem uma teoria bem rica de correspondência entre álgebras booleanas e espaços compactos totalmente conexos, que é a dualidade Stone, mas eu vou falar de algo semelhante aqui, mas que não é exatamente a mesma coisa. E o exemplo, para finalizar, é uma álgebra, se a gente ainda fixa o x, o espaço topológico, podemos pegar r de x igual o conjunto dos subconjuntos do x, tais que o fecho deles, o fecho desse conjunto que nós pegamos, é compacto. Então, todos os elementos cujo fecho é compacto, eles formam um ideal de p de x. E também podemos definir u de x, que é o conjunto dos subconjuntos de x, tais que o bordo desse conjunto é compacto. Aqui é pedir um pouco menos de que o fecho dele todo é compacto, eu só quero que o bordo seja, ou seja, o bordo é o fecho menos o interior. superior. Então, u de x é uma subálgebra, aqui deveria estar p de x, e contém r de x como ideal. E também contém o conjunto dos abertos e fechados, visto que um elemento é aberto e fechado, principalmente se o bordo é vazio. Então, temos esses exemplos, e agora o teorema principal de hoje é o seguinte. Ainda precisamos definir a categoria que nós vamos trabalhar. Pega x, espaço housed of localmente compacto, nós definimos a categoria booleana de x, cujos objetos são subálgebras booleanas de u de x, o u de x que definimos no slide anterior, subálgebras essas que contém r de x. E os morfismos são dados pelas inclusões, ou seja, se tem uma subálgebra contida em outra, então tem o morfismo dessa primeira na segunda. Também, novamente, se não quiser trabalhar com categorias, podemos pegar o conjunto dessas subálgebras booleanas. E agora sim, o teorema principal, o teorema de Abels. Se x é um espaço housed localmente compacto, então as categorias de compatificações zero-dimensionais de x e das subálgebras booleanas de u de x são duais. Ou seja, nós temos uma correspondência entre compatificações zero-dimensionais e subálgebras booleanas, compatificações zero-dimensionais a menos de isomorfismo, e essa correspondência inverte as setas. Por isso, duais. Uma ideia da demonstração desse teorema é o seguinte. Vamos começar com uma compatificação zero-dimensional. Então, nós podemos definir essa subálgebra booleana, o de x de y, que são os conjuntos de b interseção x, em que b é um subconjunto do y todo, mas o bordo de b está contido somente no x. Isso vai ser uma subálgebra de u de x e vai conter r de x. Nós temos nesse caso que se temos duas compatificações e uma aplicação contínua entre elas, cuja restrição ao x é a identidade, então, u de x de y linha é uma subálgebra de u de x de y. Aqui nós invertemos a seta, ou seja, o mapa era de y para y linha. Nós temos que u de y linha é subálgebra de u de y. E, com isso, nós temos um funtor contra a variante da primeira categoria na segunda. por outro lado, se nós começarmos com uma subálgebra booleana de u de x que contém r de x, então, primeiro, um lema. Para qualquer álgebra booleana, o espectro dela é um espaço house of totalmente desconexo. Ao contrário da maioria dos espectros de anéis, se o seu anel é uma álgebra booleana, então, seu espaço é Hausdorff. Isso acontece junto com o fato de que todo ideal primo e ideal maximal é a mesma coisa para álgebras booleanas. nós temos o espectro que são só ideais maximais e o nosso espectro é Hausdorff. então, dada a álgebra booleana que nós fixamos v, podemos tomar v quociente por r de x, já que r de x está contido em v e é, portanto, um ideal de v, nós podemos tomar o quociente. O quociente de álgebra booleana por um ideal continua sendo álgebra booleana, então, podemos pegar o espectro desse quociente, ele é Hausdorff e totalmente desconexo e compacto porque espectros são compactos. esse espectro ele vai ser o bordo da compatificação que nós queremos encontrar de x. Vale notar também que se nós temos duas subálgebras booleanas, uma contida na outra e nós fixamos o mapa de inclusão, então, isso induz um mapa nos quocientes por r de x e esse mapa quociente induz o mapa nos espectros, invertendo a seta. Nós vamos precisar desse mapa nos espectros. Agora, vamos ver como compatificar x com aquele espectro como bordo. Pega essa função do conjunto dos fechados em x para o conjunto dos fechados no espectro que faz aquilo. Pega f de um fechado qualquer em x são o conjunto dos ideais tais que a classe do f a união das classes dos elementos do f não pertence ao ideal. Então, se nós temos essa função f tem essa técnica de juntar dois espaços é o seguinte, o nosso espaço que nós queremos vai ser o espaço original x união de junta com o espectro e nós precisamos dar uma topologia para isso. A topologia para esse conjunto vai ser declarar um conjunto a fechado é que deveria ser no conjunto das partes de y e de x ele vai ser fechado se ele satisfaz as três condições. A primeira, ele em interseção com x é fechado em x a segunda ele em interseção com o espectro é fechado no espectro e a terceira ele em interseção com x depois aplicamos a f ainda está contido no conjunto a original. Se satisfaz essas três condições nós declaramos isso fechado isso dá uma topologia não precisa nem gerar já é uma topologia essa topologia estende as topologias de x e do espectro e valem mais propriedades além disso. Essa construção ela funciona de maneira geral essa construção via mapa entre fechados chama Artin Wraith Gluing e eu considero bastante útil é bem bem interessante essa teoria. Esse é nosso espaço além de estender as topologias de x e do espectro ela esse espaço é é um compacto x é denso no espaço e o bordo bem o bordo é o espectro que já tem dimensão zero porque o espectro de uma álgebra é um problema então é uma compatibilização zero dimensional de x cujo espectro é o que a gente quer se nós temos duas álgebras inclusas uma na outra então nós temos um mapa do a primeira álgebra v e a segunda v' um mapa do y de v' para o y de v que o que esse mapa faz esse mapa é a identidade em x e o espectro do iota barra entre os espectros dos respectivos conjuntos então esse mapa ele é contínuo em cada um dos pedaços tanto no x quanto nos espectros e nós temos mais esse mapa é de fato contínuo no espaço todo então portanto nós nós temos um funtor da categoria das subálgibras booleanas de u de x para a categoria de compatibilização zero dimensionais e mais esses funtores são duais um ao outro ou seja a composição deles é naturalmente isomorfa aos funtores identidade então essa é a ideia mais ou menos por trás da da demonstração do teorema do hábios um exemplo interessante novamente a compatibilização de um ponto se nós temos y essa compatibilização então o de x de y são os elementos de o de x lembrando que o de x está contínuo no conjunto das partes então são subconjuntos de y tais que o complementar subconjuntos de x tais que o complementar é compacto quando a gente conscienta por r de x é como se nós negligenciássemos compactos pegamos um conjunto colocar um compacto a mais ou um a menos não faz muita diferença para o conjunto no ponto de vista desse anel esse anel no caso vai ser isomorfose 2 e portanto o espectro dele é um ponto ou seja partimos da compatibilização de um ponto pegamos a subálgebra associada pegamos o espectro associado e voltamos para um ponto voltamos então para a compatibilização de um ponto o outro caso extremo é o que nós chamamos de espaço de fins o espaço de fins ele é o espectro o espaço de fins do x ele é o espectro de u de x todo conscentado pelo r de x ou seja ele o u de x ele é a última subálgebra na categoria o elemento terminal portanto na categoria de compatificações ele vai ser associado ao elemento inicial daquela categoria já que elas são duais então a compatibilização com o espaço de fins que é chamada de compatibilização de freudental 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 foi um aluno de hopf que construiu essa compatibilização e essa compatibilização ela é a compatibilização maximal de x cujo bordo tem dimensão zero ou seja essa faz uma propriedade universal se existe uma outra compatibilização de zero dimensional então tem um quociente da compatibilização de freudental para essa nossa compatibilização quociente esse que é um morfismo ou seja restrição a x a identidade essa compatibilização ela é útil como invariante topológico do espaço x é importante por exemplo para a classificação de superfícies não compactas tem um teorema que depende única e exclusivamente de subconjuntos da compatibilização de freudental da nossa superfície e para outras coisas também uma outra compatibilização uma outra construção para a compatibilização de freudental ela pode ser vista de maneira mais geométrica barra topológica nós vamos construir só o espaço de fins mas a compatibilização também é fácil de fazer ou seja mas para isso nós precisamos de restringir um pouco mais o nosso espaço então pega x house do localmente compacto que nós já pedimos além disso localmente conexo e conexo para um compacto em x nós escolhemos o conjunto de componentes conexas de x menos esse compacto que são ilimitadas ou seja o fecho delas não é compacto e damos pegamos isso como conjunto e damos a topologia discreta esse conjunto vai ser finito sempre e se nós temos um compacto contido no outro nós temos um mapa dos conjuntos ilimitados de x menos o maior para x menos o menor e o que esse mapa faz ele pega uma componente conexa do maior se nós retiramos mais no segundo nós retiramos menos então aquela componente conexa está contida em outra componente conexa então esse mapa vai levar a primeira componente na maior que contém ela no outro conjunto esse mapa é contínuo porque os conjuntos tem a topologia discreta então nós temos para essa cadeia de compactos nós temos uma família de mapas e podemos tomar o limite inverso dessa cadeia lembrando que o limite inverso é um subconjunto fechado do produto cartesiano então esse limite inverso já nasce naturalmente house of compacto totalmente desconexo porque cada uma das parcelas é house of compacto totalmente desconexo e esse limite inverso coincide com o nosso espaço de fins definido da outra forma por que isso geometricamente é mais interessante primeiro exemplo pegamos a reta nós podemos ao invés de pegar quaisquer compactos nós podemos pegar uma cadeia encaixante de compactos conexos até cuja união vai ser o r todo podemos pegar isso é numerável porque r é metrizável então podemos pegar intervalos se pegamos intervalos as componentes conexas do complementar são sempre duas então o limite inverso vai ter apenas dois pontos então o espaço de fins de r são dois pontos apenas na mesma ideia rn para n maior do que 1 nós podemos pegar bolas fechadas encaixantes cada vez maiores e o complemento de uma bola fechada é sempre com anexo se n é maior do que 1 então o espaço de fins nesse caso tem apenas um ponto que vai ser o limite inverso de conjuntos que tem apenas um ponto de espaços que tem apenas um ponto já o grafo de Kehley do grupo livre gerado por dois elementos ou seja o espaço esse grafo de Kehley é simplesmente um grafo uma árvore quatro regular então o espaço de fins desse conjunto ele cresce à medida que nós aumentamos as bolas podemos pegar as bolas centradas no centro aqui do grafo então a cada vez que nós aumentamos as bolas os complementos aumentam o número de componentes conexas que saíram de uma componente conexa anterior ou seja se nós tínhamos uma bola menor nós tínhamos determinadas componentes conexas na hora de aumentar a bola aquela componente conexa ela ramificou em várias então no limite isso não pode ter pontos isolados então vai ser um espaço compacto totalmente desconexo metrizável sem pontos isolados é um conjunto de cantor isso é um conjunto de cantor isso é bom para topologia mas talvez o grande poder de espaços de fins é para trabalhar com grupos ou seja eles também servem para serem variantes de grupos como? primeiro eu preciso de uma definição se nós temos um grupo x um espaço house localmente compacto então uma ação por homeomorfismos do nosso grupo no espaço ela pode ter as seguintes propriedades essa ação é propriamente contínua se para toda parte compacta o conjunto dos g tais que g transladamos o primeiro por g intersectamos com o segundo e esse conjunto é não vazio o conjunto dos g que satisfaz essa propriedade é sempre infinito e a segunda a segunda propriedade é que nós chamamos a ação de co-compacta se o espaço de órbitas é compacto e o exemplo para esse tipo de ação que nós precisamos ter em mente é o se o g é o grupo fundamental de uma variedade compacta então esse grupo age no recobrimento universal essa ação no recobrimento universal é propriamente contínua e co-compacta ela é co-compacta porque o quociente é a nossa variedade original então como nós pedimos que a variedade original fosse compacta então essa ação é co-compacta aqui nós não precisamos de variedade basta que o nosso espaço seja suficientemente comportado para ter recobrimento universal então é esse tipo de ação que nós temos em mente então nós temos esse resultado famoso do Hopf que diz o seguinte se nós pegamos um grupo dois espaços housed localmente compactos conexos e localmente conexos e vamos supor que o g age nesses dois espaços propriamente continuamente ou compactamente então o espaço de fins do primeiro é homeomorfo ao espaço de fins do segundo é que mais do que isso nós temos que as ações induzem ações nos espaços de fins também e então esse homeomorfismo ele vai ser equivariante com respeito às ações então como podemos definir um invariante para g nós definimos o espaço de fins de g como o espaço de fins de x para qualquer que seja o x housed localmente compacto conexos localmente conexos que g age propriamente continuamente ou compactamente isso se g for finitamente gerado isso só funciona bem para grupos finitamente gerados porque ações em espaços housed localmente compactos conexos localmente com propriamente contínuos e compactas só ocorrem se g é finitamente gerado e sempre tem pelo menos um espaço com essa propriedade já que o grafo de Keighley de g com respeito a qualquer conjunto finito ele tem sua ação por translação à esquerda e essa ação satisfaz essas propriedades então podemos definir bem o conceito de espaço de fins de um grupo além além de simplesmente espaço de fins de um espaço de um espaço house localmente compacto tá por que que isso nos dá informação sobre o grupo nós temos esse resultado que diz que o espaço de fins de um grupo infinitamente gerado novamente ele é vazio se somente se já é finito ou seja esse estudo de espaço de fins ele não não funciona bem para conjuntos finitos assim como para grupos finitos assim como para espaços house localmente compactos não faz muito sentido pedir que o espaço seja já seja compacto então isso é para estudar grupos infinitos temos outra possibilidade o espaço de fins tem dois pontos apenas que é o caso de g ser virtualmente cíclico virtualmente cíclico significa que ele tem um subconjunto subgrupo cíclico de índice infinito ou seja e ele propriamente é infinito ou seja ele é praticamente z ele tem uma cópia de z lá dentro que é quase o grupo todo outra possibilidade é que o espaço de fins é um conjunto de canto isso ocorre se somente se o nosso grupo g se decompõe ele pode se decompôr de duas formas ou como produto amalgamado entre dois grupos amalgamado por um subgrupo finito com condições nos índices desse subgrupo em cada um dos fatores ou ele se decompõe como extensão hnn de um grupo por um subgrupo finito aqui extensão hnn é quando eu não quero juntar dois grupos eu quero pegar um grupo e tem dois subgrupos lá esses dois subgrupos eu quero que eles passem a ser conjugados então nós adicionamos um termo a mais para esses dois subgrupos serem conjugados aqui no caso eu quero que esse subgrupo finito seja conjugado a um outro subgrupo finito e 7 fazendo a condição que esse subgrupo finito não é o g todo então nós temos essa decomposição forte tendo que o espaço de fins é um conjunto de cantor então nós podemos decompor o nosso grupo então nós temos essas três possibilidades a quarta e última possibilidade é o espaço de fins ser a menos um ponto que são todos os outros casos então tem esse teorema de decomposição esse teorema de decomposição é uma forma de entender o nosso grupo existem resultados sobre decomposições maximais de grupos se um grupo é infinitamente apresentado nós podemos decompor como um grafo de grupos em que ao invés de simplesmente entre dois nós decompomos mais mas sempre uma quantidade finita se o grupo é infinitamente apresentado então tem esse tipo de resultado é o teorema de acessibilidade de download e esse resultado em si ele teve principalmente o terceiro o de Stolins ele teve duas consequências interessantes a primeira ambas provadas pelo próprio Stolins que foi a demonstração da conjectura de CER que é finitamente gerado e livre de torção se ele tem um subgrupo livre de índice finito então ele mesmo é livre e a segunda aplicação é a solução da conjectura de Eilenberg Gania também demonstrada por Stolins usando as mesmas técnicas do caso da conjectura de CER dá para fazer inclusive uma demonstração quase unificada que é se G é finitamente gerado e tem dimensão com a homológica 1 então G é livre vale dizer que além disso nós temos também tem uma versão do teorema de tem uma versão do teorema de Ropf para grupos de Ropf não de Abels para grupos ou seja voltando rapidinho lá naquele teorema de Abels aqui substituímos x por um grupo localmente compacto então dá para substituir ao invés de compatificações zero-dimensionais nós pegamos compatificações zero-dimensionais que satisfazem boas propriedades com respeito à ação do grupo e a outra categoria vão ser sub-álgebras booleanas satisfazendo algumas condições a mais que dependem da ação do grupo também então continua tendo esse tipo de dualidade tem uma versão disso para compatificações quaisquer mas aí nós precisamos substituir álgebras booleanas por álgebra 6 estrela que eu não entendo nada sobre sobre isso e bem e tem também teorema de decomposições para compatificações mais gerais dá para pegar ações compatificações cujos bordos tem dimensão 1 e definir pontos de corte nesses bordos isso daria decomposições do grupo também existem teoremas mais ou menos nesse sentido e é isso essas são as referências obrigada ok muito obrigado vamos 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 a aplausos aplausos Obrigado.